O prazo para que todos os imóveis rurais do país estejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural, CAR, termina no próximo dia 5 de maio. A partir dessa data, as instituições financeiras que oferecem crédito a produtores rurais passarão a exigir o comprovante do CAR. O calendário foi estipulado pelo novo Código Florestal, que estabelece o prazo de um ano, a partir de 5 de maio de 2014, para que todos os imóveis do país estejam inscritos no CAR. Saiba mais em brasil.gov.br barra meio ambiente.